e aí eu puxei disparada aí galera olha aí ó e quando fumaça ainda o paca tá ali ó não dá de ver não né vou lá buscar ela já mostro para vocês tá bom lá ó aqui ó galera ó pacota aí ó beija bateu aí ó tá aí tá pessoal se inscreve no canal aí para mais vídeo tá bom é a primeira e do ano aí